O que há de bom em viver numa favela? Eu prefiro ter esses pobres de pobres de rio. E se chovesse dinheiro? Não, não. Não? Você vai ter um milhão que não saiu? Não, o milhão é o trabalho possível. Por que nem a juventude quer sair? Eu falo com meus amigos que em Paraisópolis devem estar parecendo já umas velhas já. É sério, se você vem aqui, pode vir três horas da madrugada e você vai ter um monte de gente na boa. Mas eu não dormo, eu não dormo. Não dorme, não para e não aceita mais ser rotulado. Ah, uma nossa velha cara que eu sou pobre e não sei o que não. Eu não me sinto assim. Diego e Júnior moram em Paraisópolis, em São Paulo. Fernandes e Adriano, na Rocinha, no Rio de Janeiro. Mas poderia ser um buraco quente no Moro Santa Teresa, em Porto Alegre, onde mora Francisco? Tudo que eu tenho, tudo que eu consegui aqui nesse novo lugar é o buraco quente. O Alto Zé do Pinho, em Casa Amarela, no Recife, onde vivem Keila e Marconi. Isso aqui é uma bicicleta na minha vida. Eu tinha uma bicicleta lá de vinte anos. E dois anos e quatro anos, então... A sua filha vai ser completamente diferente. Totalmente diferente. Tanto é diferente que os onze milhões de moradores das favelas do Brasil não se veem mais que antigamente. Vamos considerar uma divisão de classes dessa maneira. Classe alta, classe média alta, classe média, classe média baixa e classe baixa. Vocês acham que estão em qual dessas classes? Eu acho que média. Eu acho que média. Eu acho que média baixa. Eu acho que média baixa. Eu acho que média. Média não tinha consigo me ver bem. Foi o que detectou o Instituto Data Popular em uma pesquisa que ouviu duas mil pessoas em 63 favelas do Brasil. 65% dos favelados se dizem de classe média. O que comprova os sinais de prosperidade de um mercado consumidor que movimenta 63 bilhões de reais. Ainda se tornou mais grande. Ainda não era de nada a vida. O que era um clínico que não era mais novo x givecante. Você era pequeno. E aí